Alô galera de Santarém, aqui quem tá falando é Bredo Silva dos Paredões Pra quem não conhece, aonde fica o Mourinho Deterimentos? Mourinho Deterimentos fica bem aqui ó, bem aqui ó, bem aqui ó Em frente a nossa ponta nova galera Agora eu vou, olha, o nosso repertório começa logo na terça-feira, aqui é fuleiragem Aqui é fuleiragem, a galera aqui trouxe prancha Porque falaram que aqui a onda é grande Então vamos começar aqui, eu vou mostrar aqui a galera aqui ó Vocês tão vendo? Aí o pessoal fala que é mentira, o pessoal fala que é mentira, caralho